Oi pessoal, tudo bom? Meu nome é Deís Plotazar, sou produtor musical e hoje a gente vai falar de uma coisa bem legal. São dicas para quando você for ensaiar com sua banda em um estúdio. A ideia dessas dicas é você otimizar seu tempo no estúdio. Por quê? Porque no estúdio você está pagando por hora, então cada minuto que você está usando, você está pagando. Com essas dicas a ideia é você otimizar mais e render mais cada vez seu ensaio. Primeira dica, quando você marcar o ensaio, avise todo mundo de sua banda no dia que você marcou o ensaio. Já passe para todo mundo o repertório que vocês estão ensaiando, o local do estúdio, o endereço do estúdio e a hora que você agendou. No dia que você marcar, confirme com todo mundo se todo mundo pode ir da sua banda. Assim não tem risco de, ah, puxa, esse dia eu não posso. Depois você descobrir e a banda acabar ensaiando sem alguém. Segunda dica, no dia do ensaio, logo pela manhã, manda um WhatsApp para todo mundo de sua banda. Fala, ô pessoal, temos um ensaio hoje, ok, 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 para que todo mundo esteja presente e não falte ninguém no ensaio. Terceira dica, se tem música nova, procura ouvir essa música do seu instrumento e tira seu instrumento antes do ensaio. Para não chegar na hora e falar, puxa, não ouvi ainda. Quer dizer, e o ensaio não render. Quarta dica, procura levar cabo, correia, palheta, afinador, etc, etc. Para o pessoal que toca violão, guitarra, tá? Quem toca teclado, leve seu teclado, leve fonte, tudo certinho. Por quê? Chega no estúdio, às vezes o estúdio não tem o equipamento para você e você vai ficar sem tocar. Com a banda ensaiando, você não vai poder tocar. Então, uma dica, leve seus equipamentos, leve sua pedaleira, fonte, tudo. Bom, espero que essas dicas tenham sido úteis. Se você gostou, dá like no vídeo, manda para os seus amigos, se inscreva no canal para o canal crescer. Muito obrigado, espero aí que você tenha um bom ensaio aí, sua banda arrase aí. Até mais!